O Superior Tribunal de Justiça está retornando às atividades presenciais e para garantir um retorno seguro aos ministros, servidores e colaboradores, foi desenvolvido um protocolo sanitário a ser seguido na Corte. O Conselho Nacional de Justiça publicou em junho a resolução número 322 autorizando o restabelecimento das atividades presenciais no âmbito do Poder Judiciário, observados os cuidados necessários para evitar a proliferação do coronavírus. Seguindo essa orientação, o Superior Tribunal de Justiça editou duas resoluções, uma disciplinando a retomada gradual dos trabalhos presenciais com limitação de 25% da lotação de cada unidade e a outra restabelecendo que aqueles que fazem parte do grupo de risco devem permanecer em trabalho remoto. Vamos trabalhar e sempre defender em primeiro lugar a saúde e em primeiro lugar a vida, a vida e a saúde. E estamos tendo todos os cuidados necessários em distanciamento e obediência aos 25%, mas dentro de todas as regras de proteção e garantia ao servidor. Seja na área da saúde pessoal, seja na garantia da saúde como proteção a outras pessoas, para evitar qualquer contaminação do vírus da Covid, principalmente na proteção da vida e da saúde. Várias iniciativas e orientações têm sido reforçadas dentro do STJ para proteger a saúde daqueles que trabalham e transitam no tribunal. As máscaras de uso obrigatório têm se destacado como uma das formas mais eficazes de proteção contra o vírus e existem diversos cuidados que devem ser tomados com o manuseio delas, como orienta o setor de enfermagem. Se a gente usa a máscara de forma incorreta, você não vai ser efetivo naquilo que ela se propõe a ser. Então, lavar as mãos antes de colocar a máscara e depois da retirada da máscara, colocá-la de forma correta e tirar de forma correta e o descarte correto também, para que a gente nos proteja e proteja as outras pessoas. A orientação é que a máscara de tecido, essa que a gente usa e lava logo em seguida, sejam priorizadas. Isso porque é importante manter as máscaras descartáveis disponíveis para os profissionais da saúde e é também uma forma mais sustentável de se adaptar a essa nova realidade. Mas se estiver usando as descartáveis, elas devem ser colocadas em um saco plástico e jogadas no lixo do banheiro. Mas o STJ foi além, disponibilizou uma lixeira específica para esse tipo de material contaminante. A preocupação do STJ com descarte das máscaras, ela está relacionada à questão da produção do resíduo e o fato desse resíduo ser um resíduo contaminante. Eu acho que a gente tem um cuidado com o outro, eu acho que a empatia agora é muito importante. Então você usar a máscara, você se preocupar com a saúde do outro, com a sua própria saúde, é muito importante para que a gente possa combater o vírus. Também é preciso tomar cuidado com o uso dos bebedouros. Ao lado de todos eles, agora tem álcool em gel para higienizar as mãos antes e depois de usar. O ideal é que as pessoas usem a garrafinha própria, que tragam de casa, ou que usem somente um copo. O uso individual dos objetos ajuda a evitar a disseminação da doença. A limpeza também ganhou um reforço no tribunal. Agora tem sido feita com mais frequência e de forma minuciosa. Além da rotina de limpeza diária, a gente está fortalecendo o serviço de limpeza em maçanetas, corrimãos, botoeiras de elevador, cabine de elevador, balcões de recepção, catracas de entrada. Então todo local onde a gente tem um trânsito maior de pessoas, a gente faz essa intensificação do serviço. É muito importante porque a qualidade de vida, a saúde do trabalhador, ela é fundamental. Porque você não faz um órgão sem a sua mão de obra. Então a gente tem que prezar sempre por essa saúde, seja do servidor, seja do nosso colaborador terceirizado, seja do público externo que vem nos visitar. Então a limpeza trabalha para controlar e diminuir qualquer impacto causado pela pandemia do Covid. Todas as orientações sobre medidas de segurança no retorno ao trabalho presencial foram reunidas em uma cartilha lançada pela Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do STJ. O manual diz, por exemplo, que as pessoas devem manter entre si uma distância mínima de dois metros em todos os ambientes do tribunal. Que é importante evitar reuniões presenciais e, na medida do possível, flexibilizar os horários de intervalo para não causar aglomeração. Legenda Adriana Zanotto